As Duas Rosas, de Robert Lowe's Stevenson Inglaterra, século XV O rei, nesse momento, no trono inglês, é o Henrique VI. Mas um dos nobres, o duque de Ock, está contestando a sua legitimidade, o seu direito de estar no trono. Como o rei pertence à casa de nobres de Lancastre e o duque à casa de nobres de Ock, desencadeia-se aquilo que na Inglaterra é conhecido como a Guerra das Rosas. Nos brasões da casa de Ock aparecia uma rosa branca e no brasão da casa de Lancastre uma rosa vermelha. Daí o título, As Duas Rosas. Nesse romance do Stevenson, nós temos esse pano de fundo histórico da briga entre essas duas casas, da guerra entre elas, que ficou conhecida como Guerra das Rosas e que é referência dentro da história da Inglaterra, da história da realeza inglesa e que aparece inclusive em peças do Shakespeare, com o Ricardo III. Aliás, nessa novelinha aqui, nós vemos o Stevenson traçar um retrato do duque de Gloucester, o futuro Ricardo III. É como se aqui, embora ele não seja o personagem principal, o Stevenson quisesse nos dar uma amostra de como teria sido esse jovem nobre, que era discriminado, que era corcunda, que era um guerreiro corajoso, mas que era um homem também bastante perigoso, que podia premiar aqueles que o ajudavam, que estavam do seu lado, mas que podia ser bastante cruel com aqueles que ele vencia. O retrato que o Stevenson faz do duque de Gloucester, o futuro Ricardo III, chama a nossa atenção, porque muitos de nós, quando não leram o Ricardo III do Shakespeare, pelo menos conhecem alguma coisa da sua história, da sua história sanguinolenta, dos seus feitos, de tudo que ele foi capaz para conseguir acender ao trono. E aí, a forma como o Stevenson vai nos mostrando, nos dando esses flashes do duque de Gloucester, é como se ele estivesse tentando nos mostrar, será que já havia alguma pista de quando ele era mais jovem, antes dele ambicionar chegar ao trono, antes dele desejar estar no lugar do irmão dele, que é o que vai subir ao trono? Será que já havia alguns sinais nesse jovem, nobre, daquilo que ele seria capaz de fazer mais tarde? É um retrato bem intrigante, que chama a atenção e que faz a gente pensar. Uma outra coisa que o Stevenson faz é o uso de descrições das batalhas sem serem cansativas, ele sempre consegue tornar isso interessante, e os momentos em que ele faz alguma descrição da natureza. As descrições da natureza nos autores românticos, final do século XVIII, começo do século XIX, o Stevenson já está na segunda metade do século XIX, já está fora do romantismo, mas as descrições que a gente encontra da natureza no romantismo, geralmente são bastante detalhadas e até extensas. Às vezes a gente até precisa de um pouco de paciência para acompanhar aquelas longas descrições de paisagens, de árvores, de florestas, dentro dos autores românticos. E aí quando a gente vai para o Stevenson, que já está no final do século XIX, às portas do século XX, a gente vê ele fazer uma coisa, que é usar essas descrições da natureza sempre com o objetivo de ou sondar o momento dos seus personagens, os personagens que estão ali em cena, ou que vão entrar em cena naquele ambiente da natureza que ele está descrevendo, ou anunciar através do estado da natureza alguma coisa que vai acontecer mais adiante. Então ele nunca faz descrições, no meu entender, assim, cansativas, desinteressantes, aquela descrição prolixa que você não vê um objetivo. O Stevenson tem um objetivo. Quem lê O Médico e o Monstro vai perceber isso também em alguns momentos em que ele mostra a natureza fazendo isso, dando uma pista sobre o estado de espírito dos personagens da cena, ou dando uma pista daquilo que vai acontecer logo adiante na história. E aqui também tem um pouco isso. O herói de As Duas Rosas é um jovem, o Dick, que tem um tutor e ele está começando a desconfiar desse tutor dele. Ele está começando a achar que o seu tutor está fazendo um jogo de pular de lado, de jogo duplo, ora estando do lado de uma casa, ora estando do lado de outra. E ele começa a recear também o Dick, que o seu tutor esteja não só desejando tomar aquilo que é dele, a fortuna dele que está nas mãos do tutor, que toma conta, que administra o dinheiro dele, o dinheiro que ele herdou do pai, como também é possível que tenha sido o seu tutor a matar ou mandar matar o seu pai. Porque a morte do pai do Dick paira no início da história como uma história mal contada, mal resolvida. Além disso, nós acompanhamos a história do Dick, a maneira como ele acaba mudando de lado, embora de uma maneira muito mais, vamos dizer, coerente do que o seu tutor. E também a estranha amizade que ele faz com um menino, o John Metscham, que logo no início da história pede a ajuda dele, pede a ele encarecidamente que o ajude, que o proteja. E ele ajuda esse garoto, ele começa a fugir, os dois fogem juntos, né? Fogem uma amizade, embora os dois tenham comportamentos bem diferentes. Mas alguma coisa muito peculiar no John Metscham, nesse novo amigo que foi pedir ajuda ao Dick. O que será? Vale a pena ler As Duas Rosas, porque tem muito mais do que eu estou falando, mas eu não posso contar algumas coisas para não tirar a surpresa. Obrigado. Obrigado.